Jardim Dom Bosco 2, Aparecida de Goiânia. Esse é um dos maiores bairros da cidade. É um bairro antigo, só que aqui os moradores sonham com o asfalto. E sem asfalto, as ruas ficam quase que intransitáveis. Essa aqui é a avenida Epitácio Saraiva, é a linha do ônibus. A gente olhando naquela distância, a gente tem lá o Maranata, o São Corrado, do outro lado o Madre Germana, J040. Só que, aparentemente, a coisa está bacana. Olha aí, tem asfalto, é a linha do ônibus, mas a partir desse momento aqui, quando os moradores têm que entrar aqui para o Jardim Dom Bosco, a situação é essa aqui. Aqui já começam os problemas. Hoje não está chovendo, então está tranquilo, não tem lama. Mas olha só a dificuldade, já tem, inclusive, pedaço aqui de concreto que foi colocado para facilitar a entrada. Todas as vias de acesso aqui ao bairro estão desse jeito aqui. E nós vamos percorrer aqui o Jardim Dom Bosco 2 para ver de perto os problemas enfrentados pelos moradores. Aqui nessa rua aqui, a Mocir Nascimento, a gente pode ver que na lateral, André, já está de fora a fora cheio de buraco. Aqui, quando ela passa pela Leonardo Arteaga, já tem, olha aí, tem erosão, aqui está desse jeito aqui, e também entulho que para aqui. Os moradores aqui já ficam até apreensivos. Aqui só tem buraco, mato, o IPTU aqui é caro, nós não temos benefício nenhum aqui. Agora, desse lado aqui parece uma trilha, né? Porque, na verdade, a pista ficou um matagal aqui. Desse lado aqui é igual vocês veem, se for para passar um carro aqui de emergência, não tem condições de passar. Olha aí, o Capim já ocupou mais da metade da pista aqui. Mais da metade. Ali já fizeram até uma pontinha ali, olha, para poder atravessar aqui. Olha, por causa dos buracos, é isso que a gente está vendo aqui. Os moradores têm que colocar concreto para conseguir entrar com o carro em casa. Para conseguir entrar com o carro em casa, a gente coloca taba para poder encher de terra, porque quando a chuva vem, a água desce todinha aqui, muito forte. Quando está chovendo, isso aqui vira um rio. E aqui não tem condições de passar. Se for um caos de vida ou morte, se tiver dentro de casa, não tem condições, porque a água é muito alta aqui, a enxurrada, parece um rio mesmo. Além de ter o mato, buraco, iluminação pública aqui é um caos. É um caos, é um caos. Isso aqui é um verdadeiro caos. Nós somos mesmo abandonados aqui no Jardim Dom Bosco 2. Só o imposto que chega? Só o imposto chega. O IPTU chega, aqui tem lotes aqui que já foi até para as dívidas ativas, porque o IPTU é muito caro, as pessoas veem de salário, né? Somos abandonados aqui no Jardim Dom Bosco. E o que dá de bandido aqui? Esse dia mesmo, o cara por pouco tinha me pegado ali na porta da mulher ali. Então está violento também o setor? Demais da conta. É assaltante o que é? É bandido, é assaltante, é ladrão, é tudo que não presta. Pois é, então essa é a situação, porque os moradores daqui, quando eles querem pegar um ônibus, tem que ir lá para a avenida, né? Você mora aqui há quanto tempo? Mais de seis anos. Agora, mais de seis anos aqui é um bairro antigo, mas que não tem asfalto, né? Não tem asfalto, só imposto caro. Altíssimo imposto daqui, mais caro que o de Goiânia. E que tipo de benefício vocês têm aqui? Não tem água tratada, não tem esgoto, não tem benefício nenhum, só imposto para pagar. E se já não bastassem os buracos, olha aqui, é muito comum a gente ver, o mato toma conta aqui de áreas públicas e particulares também aqui no Dom Bosco. O poste da rede elétrica já está aqui, boa parte coberta pelo Matagal, a lâmpada queimada. Então, os moradores reclamam muito dos problemas na energia. Dá mais a gente que vai para a igreja, chega à tarde, aí os malucos, os ladrões já ficam só esperando. Escureceu, nem todo mundo tem coragem de sair na porta de casa. Não tem coragem, de sentar na porta, Deus livre. Você mora há oito anos aqui, sonhando com asfalto? Sonhando com asfalto, só permitendo. Todo ano, permitendo. Não, esse ano vai sair. Nem água, nem nada, nada. Aqui não tem nada pela prefeitura, aqui nada. Quando está chovendo isso aqui? Não para, ninguém anda de carro. Vira um rio? Vira um rio. Onde vocês sonham com asfalto, hoje tem capim? Tem capim, é verdade, capim verde. Como é que é morar num lugar desse que as autoridades parecem que esqueceram vocês? Só lembro do tempo da política. Só na campanha eleitoral? Na campanha eleitoral. Tem um campinho de futebol numa área rebaixada ali, onde, segundo os moradores, também no meio do mato, os bandidos se escondem. Você já foi assaltado? Eu já fui assaltado em minha casa. Como é que eles agiram? Ah, eles mandaram eu deitar e chamou minha esposa, que se eu não ser minha esposa, não vinha essa, que ia me matar. Ou aí tinha mais dois lá atrás esperando também, né? E aí também, minha esposa, o carro estava cá fora, aí quando o carro estava cá fora, aí eles pegaram, foi embora. Eu fui buscar televisão lá dentro para eles, aí trouxe a televisão e mandaram eu voltar para trás, aí eles foram embora. Pois é, então, essa é a situação, todos os moradores aqui reclamam, não só da falta de asfalto, dos buracos, mas também dos bandidos. A Lucilene, chega aqui por gentileza, foi ela que acionou a nossa equipe. Lucilene, para chegar na sua casa tem que encarar isso aqui? Tem que encarar esse buraco aí. Isso aqui é enxurrada? Enxurrada, aham. Não muda não, todo ano tem esse buraco aí, todo ano que você vier aqui tem o mesmo buraco. Se você tiver que sair à noite, como é que faz para passar aqui num lugar desse? Não sai, porque demora sair até você sair, o ladrão já pegou a gente aqui na porta, não tem como. Bom, e aqui no setor o que não faltam são vítimas dos bandidos, até em casas assim, ó, com muro alto, cerca elétrica, nada disso impede a ação dos bandidos. A Suzana, que mora aqui nessa casa, ela foi uma das vítimas. Como é que eles agiram aqui, Suzana? Eles arrombaram o portão. Esse portão aqui? Esse portão aqui. Entraram aqui comigo, eu dentro e puseram um lençol na minha cabeça, armados, né? Dois. E foram pegando tudo, televisão, tudo que eu tinha. Os bandidos chegaram a entrar com o carro na garagem? Isso, com o carro na garagem, puseram as coisas dentro, aí um foi lá, tirou o lençol da minha cabeça, falou, você fica aí quietinha durante uns 30 minutos, depois você pode levantar. E foram embora. Aqui as ruas estão desse jeito, quando a gente passa aqui, de carro está difícil de passar, de moto também, de moto está difícil mais de indicar. Pois é, e tem aqui, ó, na porta da casa da Suzana, tiveram que colocar até barras de concreto para ver se conseguem entrar com o carro. O esposo que coloca, ele pega ali, ó, vai ali, tira a terra e vai colocando aqui para entrar. E se não tapar o buraco, não entra em casa? Entra, não consegue entrar. Nessa casa aqui, André, que segundo a Suzana já foi roubada, olha, ele tem dois cadeados, além da tranca. Aqui, ó, os moradores tiveram que colocar, além da tranca normal, olha aí, ó, um cadeado em cima, outro embaixo, e já tem marcas de solda, depois que arrombaram a casa, reforçaram com o cadeado. Cerca elétrica, né, a gente percebe que reforçaram bastante aqui para tentar impedir a ação dos bandidos que estão tirando o sossego dos moradores aqui do Jardim Dom Bosco II, em Aparecida, de Goiânia. Essa casa aqui está à venda, né, e segundo aqui os moradores, o morador cansou de tampar buraco aqui na porta. Olha aqui, o tamanho dessa erosão aqui na porta, não tinha como entrar com o carro, ele acabou mudando aqui. Ele tentou alugar a casa, não conseguiu? Alugou duas vezes, mas o pessoal veio também e foi embora por esse motivo. E agora tem uma placa ali, tá querendo vender a casa? Tá querendo vender, mas não acha ninguém para comprar, porque tá abandonado. E ainda mais com um buraco desse na porta, ninguém compra. É verdade, ninguém compra. Olha aí, ó, então já tinha tampado várias vezes, né, várias vezes o buraco aqui, mas não consegue, não conseguia entrar com o carro, ele acabou desistindo e, além disso, tem um matagal de fora a fora aqui. Olha o mato que toma conta aqui na frente, nas laterais das casas. E a criminalidade aqui no Jardim Dom Bosco é tanta que os moradores dessa casa até abandonaram o imóvel. Os bandidos entraram aqui, e a gente vai mostrar. Eles arrombaram aqui a porta, olha como é que está a porta aqui toda retorcida, roubaram o que eles queriam e colocaram fogo no restante. Então colocaram fogo em tudo que eles não quiseram aqui nessa casa. A gente vê aí o sinal aqui de muita coisa queimada. Eles retiraram os objetos de valor, né, aqui nos fundos, André, dá para a gente ver também mais coisas, né. Então os moradores foram embora, né, deixando tudo para trás aqui. Eles estouraram essa porta também aqui e levaram até telhas da construção do lado? É, tinha 21 telhas para cobrir essa casa aqui e eles levaram também. Aqui a violência chegou a esse nível? Chegou a esse nível. E se não der um jeito vai ficar pior, porque eles tomaram conta aqui do setor. Estão fazendo tudo o que eles acham que tem de fazer, porque a gente está abandonado, não tem, assim, um apoio de ninguém. A Ana Márcia, que mora no setor aqui há 10 anos, estava dizendo para a gente que os moradores descrentes com a polícia nem chamam mais. E quando não fazem boletim, aí a polícia diz que não tem ocorrência aqui. É isso mesmo. A gente chama a polícia, a polícia faz a rir na cara da gente, dizendo que não tem como vir, porque não vai adiantar mais. E os bandidos tomando conta do bairro? Tomando conta, porque todos os dias quase tem assalto. A irmã Emília mesmo aqui foi assaltada, uma senhora, cabeça branca, dois na moto chegaram apontando a arma. Como não conseguiu assaltar ela, foi na frente e ela assaltou o outro rapaz. Então, aqui, quem fica aqui na avenida principal esperando o ônibus é constantemente, são assaltados? Aqueles que não ficam dentro do mato, são assaltados. Tem que esconder no mato para esperar o ônibus passar? Tem que esconder no mato, tem que ficar... Porque se ficar no ponto, o bandido pega. O bandido pega, quer dizer, nós estamos com tudo revirado, né? Nós que estamos nos escondendo e os bandidos estão assoltos. Porque as pessoas ficam desacreditadas na polícia, porque dizem que a polícia fala para eles, não, não vou, porque não vai adiantar. Se você já foi assaltado, o assaltante já saiu, não vai adiantar. Já aconteceu. É, já acontece sempre com as pessoas que ligam. Então, um passa para o outro essa informação e o que acontece? Os moradores não querem mais ligar.